1 e 99, cada número tá bombando! 22 anos da banda, a maior premiação para DJs do mundo e ação social via doidance. Primeiro prêmio da Loteria Federal, KITI, 2 CDJs 3000 mais um mixer DJM 900 Nexus 2. Segundo prêmio da Loteria Federal, SC6000M mais um mixer N70. Terceiro prêmio, essa maravilhosa aqui, XZ, show de bola. Quarto prêmio, FLX4 e o quinto prêmio, HDJ-X5 Bluetooth. E esse cara aqui, quem mais comprar números, além de concorrer com mais números, ganha, sem sorteio, FLX10. Como participar? Número 1, 1 e 99 cada número, compre quantos números quiser. Número 2, a cada 100 reais em compras na BAM, cursos, produtos, serviços, você ganha 5 números. E número 3, assista as lives da BAM até dia 15 de julho e concorra a números durante as lives. Participe e tamo junto com os danseis.